Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oswaldo Potenza e dando continuidade ao especial No qual estou mostrando a minha coleção de CDs do Kiss Hoje estarei mostrando alguns itens especiais Começando com esse Box 7 lançado em 2002 Eu estou até com um plastiquinho aqui Que tem as informações aqui na etiqueta Então está dizendo aqui Coleção definitiva do Kiss Com 6 horas de material digitalizado e remasterizado Dos arquivos do Kiss Selecionados pelos próprios integrantes da banda Que provavelmente é só o Paul Stanley e o Gene Simmons Está dizendo aqui também Que tem 5 discos Incluindo 30 tracks nunca lançados Com material de demos, outtakes e gravações ao vivo Inclui 120 páginas de um livro Com comentários do Kiss Então vamos dar uma checada aqui nesse material Aqui um livretinho com merchandising De 2002 Dar uma olhada aqui rapidamente E o Kiss é uma banda que Consegue muito dinheiro através dos seus Merchandises Eu particularmente Eu foco mais em CDs DVDs Já tive uma época que eu quis colecionar tudo Porque a gente acaba se empolgando Mas aí com o tempo eu fui Parando com essa mania Porque senão você vai a falência Porque tem diversos itens Que é o lancheiro Calendário Lançaram até um caixão do Kiss Eu conheço outros colecionadores Aqui o caixão do Kiss E tem colecionadores que Querem ter tudo E não é o meu caso Até por não ter dinheiro Mas também Passaram do tempo Eu vi que já é exagero Pelo menos pra mim Nada contra quem coleciona de tudo Aqui o livro que eu vou mostrar depois Com mais calma E aqui Cinco discos E essa daqui é uma versão Teve uma outra versão de luxo Que vinha tipo num case Que parecia uma guitarra Mas é bem legal isso daqui Bom, aí vamos dar uma olhada aqui nos discos Disco 1 de 1966 a 1975 Então Tendemos Até pré-keys Da primeira banda Do Gene Simmons E do Paul Stanley Que no caso é o Wicked Lester Que são aqui as faixas Três E cinco Então esse disco 1 Até que tem bastante material Inédito Apesar que quem Colecionava os Bootlegs Aqueles CDs com gravações Novo oficiais Já tinha escutado A maioria desse material Aqui Mas Como saiu depois Um lançamento oficial Muitas dessas músicas Saiu com uma qualidade Bem melhor Do que a gente tinha Acesso anteriormente Tá aqui né Faixa 1 e 2 Tem As primeiras As primeiras demos Do Kiss Aí também tem Faixa 6 e 7 Tudo demos Bom Não vou ficar falando aqui Faixa por faixa Mas aí Como o Kiss é mestre Em lançar Materiais Em mirabolantes E colocando algumas coisas Inéditas E reaproveitando as músicas De sempre Então Tá aqui ó Da faixa 13 Até a 21 São músicas Comuns Ali né Então seria legal Pelo menos pra mim Se fosse um box set Só com Material inédito Eles vão lançando Meio que A conta gotas Então vamos dar uma olhada Aqui no padrão Que eu achei bem legal Da arte Dar uma olhada Nesse encarte Pra vocês verem Como é que é Um pouco do material gráfico Uma foto bem legal Aqui Bem no Início da banda Aí o Disco 2 Que 1975 A 77 Aí começa aqui Repetir as músicas Que Quem é fã Do que De colecionar Tudo já tinha Então aqui ó Da faixa 1 A faixa 4 Foi retirada Do Kiss Alive Aí temos aqui Uma música inédita Que é uma demo Que é bem legal Essa música aqui Don't hesitate Outra demo Aqui Mad Dog E um dos grandes destaques Aqui dessa coleção Foi essa sétima faixa Aqui A God God of Thunder Que é conhecida Que é conhecida Que é conhecida por ser A música do Gene Samuels Para quem não sabe Aí é Deus do trovão Que ele Faz todo aquele número No show do Kiss Aquele vomita sangue Antes Aí depois canta essa música E na verdade Quem compôs Essa música Foi o Paul Stanley Mas na hora ali Da gravação Do Destroyer O produtor Bob Ensrin Agora eu sei Como é que pronuncia O nome dele Quem ouviu os outros vídeos Vai saber Por que eu tô falando isso É Achou melhor Que quem cantasse Essa música Fosse o Gene Sims Por causa do personagem Dele Demônico Que realmente Combinou bem mais Mas essa versão aqui Demo No qual o Paul Stanley Tá cantando É muito legal Bem mais rápida Do que a versão original Mas algo interessante Aqui Que na Turnê Do Critics of the Night Me parece Que eles Se basearam Até nessa versão Aqui De tocar Essa música Mais rápida Mais pesada Então façam Essa comparação Aí Mais músicas Aqui Repetidas No meio Aqui tem umas Versões demos Como eu falei Eu vou ficar Falando Faixa Por faixa Vamos dar uma Passada Aqui nos Outros Discos Disco 3 De 1976 A 82 Eu achei Bem legal Nesse estilo De Esse padrão Que eles Adotaram Aqui Colocando A A foto Aqui De cada Integrante Aí Aqui As mesmas Músicas De sempre Mesmas Versões De sempre De triroxia Vai indo Aqui Vai ter Uma demo Aqui Da Radioactive Do solo De Jenny Simmons Aí Tem outra Música Que eu Destaco Que é Muito Legal Essa versão Aqui Faixa 12 Música Do álbum Unmasked Talk To Me Versão Ao vivo Gravado Na Austrália Em 1980 Já Já Eric Carr Na Bateria Também Bem Legal E Uma Surpresa Aqui O Restante Versões Tradicionais Disco 4 De 1983 A 1989 Já da Fase Sem Maquiagem Do Kiss Liquiram Mesmas Versões De sempre É Aqui A Faixa 8 Que é Um Dos Destaques Também Time Traveler Que é Uma demo Bem legal Do Paul Stanley Que Era Pra ter Entrado Ali No Crazy Nights Que eu Achei Uma Pena Que é Uma Música Bem Melhor Do Que Muitas Que Entraram Lá E Tirando Isso Acho Que Tem Também A 14 Que É Uma Demo É Mesmas Coisas Faixa 16 Forever Versão Single É Aqui O Último Disco De 1992 A 89 Padrão É O Mesmo Que Eu Mostrei Ali Do Disco 1 Aqui Uma Foto Do Eric Carr Aqui Temos De Diferente Faixa 3 Domino Versão Demo Aqui Tem Algumas Músicas Do Acústico MTV Carnival Of Souls É O Destaque Aqui Pra Mim Desse Disco É A Música 16 Que É It's My Life Que Tinha Sido Gravado Na Verdade Essa Música Já Tinha Sido Gravado Já Em 82 Para Entrar Ali No Critics Of The Night Mas Acabando Entrando O Jenny Simmons Até Deu A Música Para Uma Artista Que Ele Estava Produzindo Que Era A Wendy Williams Que Gravou No Disco Dela It's My Life Depois Em 1998 Quando Eles Estavam Gravando O Psycho Circus Eles Regravaram A Música Finalizaram Ela Mas Acabou Não Entrando E É Uma Versão Bem Legal Porque Uma Parte De N. Simons Canto E Outra Parte É Ace Frehley Uma Pena Nessa Música Não Ter Entrado No Psycho Circus Mas Ainda Bem Que Eles Lançaram Nesse Box 7 Dar Só Uma Olhada Aqui Bom Já Tinha Mostrado Já Tinha Até Esquecido Agora Vamos Dar Uma Olhada Com Mais Atenção Nesse Livreto Aqui Que É Muito Bem Feito E É Uma Pena Eu sou Uma Pessoa Super Cuidadosa Mas Já Tá Com As Marquinhas De Ficar Guardado Não Sei Se É Mofo Uma Pena Depois Eu vou até Tentar Ver Se Tem Como Dar Uma Limpada Sem Estragar E E Esse Livro Aqui É Muito Legal Fotos Aqui E A Qualidade Do Papel Esses Produtos Importados Tem Uma Qualidade Bem Superior Ao Material Nacional Tá Aqui Falando A História Da Banda Nas Primeiras Páginas Dar Uma Folheada Aqui Aí Algo Que Achei Bem Legal Aqui Tem Comentário E A Ficha Técnica De Todas As Faixas Então Vamos Dar Uma Olhada Aqui Faixa 1 Na Strider Versão Demo E Tá Dizendo Aqui A Ficha Técnica De Quem Gravou Que Foi Realmente A Formação Original Produzido Por Ed Kramer Gravado Em 1973 Aí Tá Aqui É O Comentário Do Postal É Só Tentar Dar Uma Traduzida Aqui Pra Vocês Derem Uma Olhada É Strider Começou Com Uma Demo Do Gene Chamada Stanley Teparrow Foi Algo Né Bizarro Que Aconteceu Né Esse Dia Ah Não Vou Ficar Traduzindo Tudo Aqui Senão Vai Ficar Um Bagrio Maçante Chato Mas É Legal Que E Né Aí Depois Tem Comentário Aqui No Dini Simos É Faixa 2 Aqui Então Vamos Dar Uma Passada Pra Vocês Verem Também As Fotos E Uma Foto Aqui Na Dos Únicos Shows No Qual O Paul Stanley Utilizou Essa Maquiagem Que Que Consagrou É Que Algumas Músicas Do Da Primeira Banda Do Paul Stanley De Simos Tá Aqui Na Ficha Tecna Vamos Dar Uma Olhada Aqui Ó Paul Stanley Guitarra Vocal Gene Simos Baixo Vocal Steven Coronel Guitar Solo Brook All Stranders É Teclado Tony Zarella Bateria Ronnie Lee Jack Guitar Nossa Acho que Tem Três Guitaristas Aqui E Até Legal Essa Banda Aqui Wicked Lester Somente Quem gosta De Rock Anos 60 Tem Ou Começão De Anos 70 Acho Que Vai Curtir Então Foi Um Livro Bem Caprichado Aqui Vocês Podem Observar Uma Passada Mais Rápida Rock God Of Thunder Vamos Dar Uma Olhada Aqui Na Ficha Técnica Quem Gravou Essa Demo Aqui Paul 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 Stanley Gravou As Duas Guitarras Baixo E Vocal Baterista Foi JR Smiley Nem sei Quem é Jenny Paul Stanley Aí Tá Aqui Na Poe Stan Ah Eu gravei God Of Thunder Na Magna Graphic Studios Em Nova York Originalmente A Música Tempo a Mais Do Andamento Da Música E A Idéia Da Letra Era Cantar Sobre Mim Eu Sou Deus Do Trovão E Do Rock In Roll Tem Aqui Mais Detalhes Tentar Não Perder Tanto Tempo Já Tô Perdendo Mas Acredito Que Tá Sendo Legal É Pra Vocês Conhecerem O Material Que Vem Aqui Até Pra Vocês Verem Se Vale A Pena Vocês Investirem Uma Grana Porque Hoje Em Dia Acho Que Já Deve Ser Um Item Bem Caro Que Provavelmente Já Tá Até Fora De Catálogo Vamos Chegar Aqui Numa Das Minhas Fases Prediletas Que Justamente Quando Eles Vieram Para O Brasil Em 83 3 Aqui Vini Vincent Simons Bem Legal Essa Fase Aqui Da Banda Todas Fases Do Que São Legais Tirando Essa Fase Atual Que Pra Mim Nem Vou Entrar Muito No Mérito Mas O Menos Gosto É Essa Do Tommy Tayer Do Eric Singer Trajados Dos Personais Do Ace Do Peter Pra Mim É Um Desrespeito A Fase Sem Maquiagem Aqui Temos Uma Coletânea Do Kiss Que Inclusive Saiu Em Três Volumes Mas Eu Só Tenho Volume 2 Porque Já Era Numa Fase Que Eu Já Não Tava Tão Fanático Em Kiss Que Tinha Uma É Que Eu Queria Comprar Tudo Que Saia Então Nessa É Que Eu Já Tava Tendo Um Pouco Mais De Critério E Me Perguntando Se Valia A Pena Comprar Ou Não Então Não Investi Um Dinheiro Numa Coletânea Com Músicas Que Eu Já Tinha Sem Contar Que É Um Preço Salgado Porque São Importados Esses Discos Mas Volume 2 Acabei Comprando Porque Eu Achei Numa Loja Que Tem Uma Sessão Ali De Usados Ele Tava Por Um Bom Preço Acabei Comprando Mas Esse Disco 2 Aqui É Sobre A Fase Ali Sem Maquiagem Do Kiss Mas A Arte Grata É Legal Então Vamos Dar Uma Olhada Ó Tem Até Aqui Né Discografia Inteira Quem Não Assistiu Meus Outros Vídeos Dá Uma Olhada Lá Porque Eu Já Mostrei Todos Os Outros CDs E Vamos Dar Uma Olhada Aqui No Encarte Pelo Menos Eles Capricharam Ó Tem Um Breve Resumo Desse Período Então Se Futuramente Eu Achar Os Outros Dois Volumes Com Preço Mais De Boa Até Compra Não Vou Ficar Pagando 60 Reais Um CD Desse Então Um Outro Item Que Acabei Comprando Também Porque Tava Numa Promoção Que É Mais Do Mesmo Mas Eu Entendo Esse Daqui É Material Além Dos Fãs Que Querem Ter Tudo Que O Quis Lança É Um Bom Material Para Quem Só Gosta Da Banda E Quer Ter Uma Coletânea Legal E Esse Daqui Vem Dois CDs E Um DVD Vamos Dar Uma Olhada Aqui É Um Box Também Bem Feito Né Ó Disco 1 Disco 2 E O DVD É O Kiss Exposed Que Essa Capa Aqui Né Que Também É Um DVD Bem Manjado Então Tem Um As Artes Legais Que Eles Colocaram Então Eles Faz Uns Itens Atrativos Aí Dar Uma Olhada Aqui No Livrinha Por Exemplo Quem Só Gosta Do Kiss Não Tem Material Nenhum E Quero Ter Mas Daqui Eu Fica Minha Recomendação Daqui É Um Item Legal Para Vocês Terem Principalmente Quem Gosta Do Kiss Do Clássico Ali Dos Essa Coleção Vai Só Até 1982 Que É Época Do Killers Vamos dar uma Olhada Aqui Sete Lixo Se Conseguiu Focar Se Darem Uma Olhada Bela Coletânea Isso Daqui Então Então É É É É Espero Que Vocês Tenham Curtido Provavelmente Eu Também Farei Mais Vídeos Mostrando Depois Os CDs Solos Do Ace Freyler Do Peter Cris E Dos Outros Integrantes E Também Da Videografia VHS E DVDs Quem Caiu Por Acaso Dá Uma Fussada No Canal Quem Gosta Do Kiss Dá Uma Olhada Na Playlist E Os Outros Episódios E Cliquem No Sininho Para Receber Todas As Atualizações Dá Um Like Para Fortalecer O Canal E Até A Próxima Falou É O Que Eu Sente Por Você Eu Realmente Estou Louco Para Te Ver Sei Que Você Assim Como Eu Quer Repetir A Doce Mais Uma Vez Pelo Menos Uma Unicard Vez Vez